Muito bem, já é 24 de dezembro, já é Natal, quase Natal, véspera de Natal E viemos pra uma cidadezinha pequenininha, pequenininha, que eu nem sei o nome Não sabemos onde estamos Porque a amiga da Valentina tem uma amiga aqui nas Filipinas E convidou a gente pra gente passar o Natal com eles Com a família, bem típico, bem local, bem filipino, todas as tradições Isso aí, então a gente vai passar o 24, 25 e o 26 24, 25 e 26 com eles Com eles Convidaram eles aqui Eles convidaram pra gente ficar aqui, então a gente vai ficar aqui vários tempos E eles deram uma casa inteira pra gente ficar aqui, ó Estamos numa casa privada só pra nós Só pra nós Que loucura isso aqui E a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho das diferenças aqui da casa e tal E tentar travar um pouco da ceia E mostrar pra vocês como que é um Natal típico aqui nas Filipinas Será diferente? Será diferente? Será muito parecido? Não sei Vamos ver Vamos ver A casa aqui é bem parecida com as dos avôs que a gente tinha antigamente Tem até umas coisas, umas cadeiras mais bonitas aqui, ó Aqui vai sentar na cadeira, olha só Desde lá, a Valentina tá lá no fundo Aqui, ó As mesas, aqui tudo de madeira Que parece super típico assim das casinhas Aqui tem um espelhão gigante Temos um quarto aqui também pra nós Eita Apaguei o quarto aqui É, acho que é aqui Aqui dentro Aqui temos um quartinho Que bovinho Mas o mais diferente é o banheiro Tipo Tem isso aqui Tem a, como se chama? A banheira A banheira, sim Tá um inodoro Mas eu não sei porque eles têm isso aqui Todos os hotéis, todos os lugares que a gente já ficou Tinha isso É pra... Mas não sei como se usa Se trancar o vaso aí pra jogar Ou quando não tem água Acho que sim Mas eles não utilizam pra isso Eu acho que tem que ver Não, eu acho que tem que ver Com a temperatura da água Tipo Aí fica a água mais quente E eles Eu acho que é assim Em algum vídeo Eu já assisti E alguma coisa assim Vamos perguntar pra minha amiga Vamos ver como é que é E estamos na casa Casa que top Obrigado Justin Pela casa Muito top Estamos aproveitando E logo logo Vamos mostrar pra vocês agora Como que é O resto do Natal Vamos ir na igreja Vamos fazer os cânticos reduzosos Vai ser só a típica missa sem entender nada Assim, vai ser tudo em tagalo Aqui tudo em filipino Então não sabemos como é que vai ser Vamos pra ceia de Natal Vamos também Vamos conhecer a família dela Comer com eles Depois ir até a outra família dela Por parte da mãe Então vamos fazer um monte de coisa Só típico Então vamos ver o que a gente consegue gravar aí E mostrar pra vocês Então simbora Feliz Natal A gente chegou na casa da família do pai Da Justin Que já tinha uma mesa gigante Com um monte de comida típica E comida de Natal Como ainda era tipo 8 da noite Mais ou menos É A família O vô A avó da Justin Por parte do pai Não iam comer ainda Porque não era meia noite Não era o Natal Então só a gente comeu Então esse foi o segundo round Segundo round Segunda janta Vai prova aí Okoy 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 Prova aí okoy Okoy Vamos um trato típico E depois Vamos pra missa Bom Daí a gente foi pra missa Que é basicamente a missa de véspera De natal Que eles escrevem diferente A gente tem o véspera Mas é quase Véspera Quase igual o português O espanhol Só que a gente foi bem cedo Bem cedo mesmo Tipo uma hora e meia antes da missa Só pra guardar o lugar Só pra guardar o banco lá Pra gente sentar Poder sentar e ver mais na frente E ter o ar condicionado Ah e ter o ar condicionado Que tem dentro da igreja E já tinha gente Já tinha um monte de gente Muita família Muitas avós Todas as pessoas da cidade pequena Estavam lá dentro É uma missa bem importante Bem importante Tá Então a gente ficou Viu a missa e tudo mais A missa inteira em tagalo Então o pessoal falava tudo em filipino A gente não entendeu nada E a gente tava tentando lembrar Como é que é a missa A missa em nossos países Exatamente E basicamente tipo Segue a mesma sequência Que a gente tem No nosso país Só que daí em tagalo Então eles falam em filipino Bom, daí Depois da missa A gente foi na casa Da avó Da Justine Por parte da mãe É, por outra família Aí sim que é Começou o Natal em si Começou a ceia de Natal E aí comida Grosada E aí tinha muita mais gente Então tinha muito mais pratos Tinha muito mais bebidas Tinha muita mais coisa pra fazer Aí sim que era a ceia de Natal Daí tinha Não sei Eu vou chutar uns Um 20 tipo de prato Diferente de comida Tipo estilo bufete Bufete Tinha uma mesa gigante assim E aí tinha as coisas lá por cima Muito bem Terceiro round Senhora Valentina Não aguentamos mais comer aqui Olha só quanta comida Que tem nessa mesa Seguimos Seguimos E muita comida Olha O pessoal fez Um prato de vegetariano Só pra você São mais lindos Igual de vegetariano Parecido Não Não sei Está diferente Tipo como um sushi Não é de vegetariano Não é de vegetariano Tá bom Tá bom Ai estou muito cheio Não vou mais comer Nunca fiquei assim tanto tempo Comendo Na minha vida Muita comida Muita Só pra mim Montes de refrigerantes Bolo Tinha como 3 4 tipos de bolos Tinha também sorvete Sorvete E aí provamos sorvete A Valentina provou Pão com sorvete Com sorvete Que é muito bom Na verdade Mas eram tipo 4 tipos de sorvete Só provei um A Valentina vai fazer um sanduíche De pão E sorvete É comum aqui Tá bom É bom Todo mundo está comendo aqui Pão de sanduíche Pão de sanduíche Aí o pessoal Vem com o seu sorvete O que mais tinha? Não tinha um monte de tudo O que você quis Estava lá E comida E comida Come, 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 come Então o que a gente fez Nessa época foi comer Muita comida E aí ficamos até Até umas Aí depois teve a abertura Dos presentes Presente também Por lá A gente ficou até umas Duas da manhã Acho que duas e meia da manhã Duas por aí E a gente voltou pra casa No seguinte dia A gente não ia descansar A gente tinha o plano De fazer uma trilha Então a trilha começou Tipo Trilha Tipo como Dez horas Ou onze horas da manhã Com um picnic Claramente Comendo Então a gente Acho que as mesmas coisas Requentaram Sim, requentaram Requentaram a comida Que sobrou antes E fizeram mais comida Mais churrasco Mais bebidas Tudo pra começar A trilha Sim Vamos provar o chicharrão Sim Mas isso é com vinaigar Você sabe Com vinaigar? Sim, vamos provar Isso significa especial suco a cílio Special vinaigar e chile Chile? Sim Vamos provar Vamos provar Vamos provar Salgadinho aqui Esse aqui Diz que é Torresmo Torresmo Ou chicharrão Também em espanhol Torresminho Só que Em forma de salgadinho Vamos provar Aqui Eles fazem assim E abrem assim Ah, está bem diferente Também Tem cheiro de Do vinagre um pouco Ah, tem vinagre Tem o chicharrão O terrasmo Com vinagre O cheiro está igual Ah, tem a forma É, tem o salgadinho Mas de torrento Vamos ver O sabor mesmo? Sim? Top Aprovado 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 Está um pouquinho picante A little spicy A little bit Mas é bom Realmente bom Eu vou provar Ok, esse é Clover 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 Como doritos? Não Não Realmente Comendo 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 Hum Esse aqui É o Como se chama? What's the name? Bastilhas 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 e uve Acho que é a tradução Tipo é de tapioca Tapioca? Não Não, não Just uve Just sugar 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 Taro Sugar Azucar Taro E Leite em pó Leite em pó Vamos provar Tipo maggeleia Hum Hum É diferente Hum É bem fofinho Bem fofinho É tipo Mais fofinho que maggeleia Hum E o sabor Não sei Nunca tinha provado Um sabor Um sabor Assim Metendo um churrasquinho Aqui também Com um espreitinho Bebermigela Tem tudo aí Aqui é uma casa gigante Também Aqui ó Nosso salão de festa Aqui E o pessoal comendo A Valentina não para de comer Aqui Come Muito Vai Vai Guys Espetinho Churrasquinho Aqui ó Top De que é? De porco? De porco Porco É só esse de porco É porco, certo? Sim É porco Porquinho Só que é docinho Porque eles colocam Um molho Por cima Doce Top demais Começando o dia Com um espetinho De porco Nem acordemos Com salgadinho Café Sanduíche Porco De pertinho Dá uma olhada na mesa Cachinha de comida Estou comendo Vou engordar uns 50kg Aqui ó E na verdade a trilha era pra ir onde eles tinham uns terrenos e tal, tem uma vista bem bonita lá Como umas cabanas? Cabanas 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 Bem bem legal A gente foi pra lá Mas de carro Já era trilha De carro É o pessoal pode ir caminhando e tal Mas a gente foi meio de carro com umas 4x4 A gente foi pra lá E antes disso Claro a gente comeu Tudo que sobrou do dia anterior Também E daí depois Beleza A gente subiu Isso era mais ou menos umas 3x4 da tarde Dia 3x4 da tarde Antes a gente comeu e tal E aí depois Que a gente chegou lá em cima Veu a vista A gente desceu Foi pra um café E aí sim Mais comida Mais comida num restaurante Num restaurante Eles pediram um monte de comida Tipo típica E isso Outra coisa É que aqui os pratos São sempre pra compartilhar Então você não pede num restaurante Não pede como um prato Só pra você Não É sempre um prato Pra todos compartilhar Então claramente Vai ter muita comida Um só prato Exatamente Então é gigantesco Gigantesco o prato Então vai compartilhando E aí a gente provou Um monte de prato típico E tal E foi muito top Muito top Bem local Eu acho que Se não fosse por eles A gente nem conseguiria Saber que existia Esses lugares Esses pratos Sim Valentina Mais comida agora Paremos num restaurante Agora aqui pra comer Porque Estamos passando fome Aqui aparentemente Já a fim do ano Já com 20kg de mais Facilita Então depois disso Aí a gente descansou Aí um pouquinho E aí foi direto pra casa Da avó Da avó Onde a gente festejou o Natal A noite anterior Exatamente Voltou pra lá Mas agora pra fazer uma coisa diferente Claro A gente tomou café Comeu bolo Comeu comida de novo Mas Agora a gente foi fazer Um jogo Ah não Mas esquecemos a pizza Essa foi a terceira round De janta Sim Depois que saiu Olha só A gente saiu Do café Direto pra uma pizzaria Pra comprar uma pizza Aí é um cafezinho Pra baixar A comida Já o pessoal já pediu pizza aqui Valentina Não consigo parar Não consigo parar De comer Aí ele comprou pizza Voltou Que era uma pizza bem boa E bem boa Sim Era gigantão Caixa Sim Bem boa Agora sim Chegamos lá na casa da avó Somente pra fazer uma coisa Pra jogar Jogar Olha só Eu vou aqui com o pessoal Tem joguinho agora Let's play Nossa São bem organizados aí Tem os nomes Olha só isso aqui Tem um computador pra jogar Muito bem Organizadora Com microfone Fotógrafo profissional Então eles tem uma tradição de natal Que é o jogo da família deles De natal E aí que eles fazem um jogo Assim de adivinhação De perguntas Perguntas Resposta E tal Foi bem divertido Muito top A gente dividiu em time Teve quatro times Eu fiquei num time A Valentina um em outro E aí a gente começou a jogar Mas bem organizado E em inglês Porque também tinha outra pessoa Que não era filipino Era de outro país Então tínhamos que falar todos em inglês Para a gente entender E muito bonito Tudo bem organizado Com perguntas Bem Aleatórias Foi muito top Muito top Muito risada As pessoas lá também Como nossas culturas Que fazemos Piadas Da família Que você errou Então vamos Dar risada de você Burlar É muito engraçado Isso Eu gostei muito E claro Um dos times Tinha que ganhar Então o meu time Ganhou Da Valentina não Eu fiquei no segundo lugar Segundo lugar Primeira vez E conseguimos ganhar Já uma competição familiar E ficamos jogando Acho que às três da manhã Não Não Acho que Não 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 Meia noite Meia noite Até meia noite Mais ou menos E aí sim A gente voltou para casa Ficou dormindo E tal Descansando Aí no outro dia A gente acordou Por oito Não Dez da manhã Dez da manhã E aí A Justine Levou nós Para comer de novo Ele nem acordou Já vamos comer E aí A gente já comeu Uns pratos típicos Que a gente Nunca tinha provado E muito bom Muito bom Muito bem Estamos num restaurante típico Agora sim Comendo comida típica Por aqui Já serviram Uma sopinha Aqui para nós Não sei do que Que é Logro vamos provar Valentina Já vai ser a primeira A provar Prova aí Então eu vou provar Porque não sei se é de Carne ou não Vai prova aí A sopinha Gratis Já vamos começar Amanhãzinha já comendo Temos aqui Chop sui Chop sui Chop sui Chop sui Like the Chop sui Like the song I don't know The song from Sister of the Chop sui Chop sui This is Chicharron Pork Loklak And this is Sisi Tofu Sisi Valentina This is for me This is for you And this is for you Two plates for you And one for me Vai Valentina Tu é a primeira prova Ok Eu vou provar So you do like this You take and put here And the We were like Eating directly from the video Yeah This is a Um prato compartilhado Sempre tem que pegar um pouquinho This one is chili Okay Okay Para não comer Os chiles Ok Vamos lá Valentina Seu review Seu review Seu review Sisi Um prato compartilhado Yeah Crispy Zaya Como Bem crocante Mas por fora Por dentro É o tofu Mas tá bem fofinho Tipo Tá bem misturado Os sabores E a textura Tá bem top E o molinho Como tá O molinho Não é Nem salgado Nem dolce É tipo Com Mayonnaise Ah Com Mayonnaise Mayonnaise Mais mayonnaise But with onion So it's really good It's a good combination É uma boa combinação We are Estamos mudando aqui De língua Ok Agora o Chopsui Vale Segundo plato Tem É só Chopsui Tem só vegetais Só vegetais Não sei se é picante Não sei Não sei O molinho Vamos ver Tá bom Tem mais gosto de carne Ou não 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 Só que tem Tipo Quando Frita Frita Os vegetais Com Muito óleo E fica Como se diz Com bastante gordura Não Ou seja Sim E não Tipo É frita Mas também Eu sinto Como a água Os vegetais Não muito fritos Ah Ok Gostou? Aprovado 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 E o molinho Tá bom Também Amor Tá bom Eu deveria pedir Eu deveria pedir Agora Agora meu tour Ok Agora meu turno Então isso daqui Basicamente é Chicharrão Bulaclac Bulaclac Chicharrão Bulaclac Que basicamente é Porco bem frito Dá uma olhada Fritura total E aqui Tem que molhar Dar uma pochada Aqui no molinho E comer Vamos ver Vamos ver como é que é Já provei vários Carnes de porco Aqui porque Muito, muito Vamos ver como é que tá Esse aqui Olha pra câmera Parece Parece turismo Bem similar ao turismo Mas tem mais carne não? Não Tem mais gordura Do que carne Bem mais gordura Do que carne Mas tá bom Igual Dá pra comer Uma vez ou outra Mas todos os dias Não dá pra comer Todos os dias Não Aprovado também Muito bem Chegou a hora Da sobremesa E esse aqui É o ralo Então basicamente É gelo Então tem um gelinho Aqui ó Gelinho E temos também Esse aqui é tarro Taro? Não, ube 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 Manga E também tem Como se fosse doce de leite E aí embaixo Tem um monte de Como se diz Tem banana Banana, feijão Tem sagu E tem nata Nata também Tem um monte de coisa Que é uma sobremesa Muito estranha Mas provavelmente Bem gostosa Vamos provar Aqui já Com o ube Parece um Parece um sorvete Vamos ver Vou pegar desde baixo Aqui Aqui está Olha só Não, agora Dá pra ver? Aham Então vamos lá Ah Tá muito bom Muito bom Diferente do outro Diferente do outro Muito diferente Porque esse daqui Está diferente do outro Que a gente provou Porque esse aqui Tem mais gosto De sorvete mesmo Tipo Dá pra ver O gelo Ele se converte Em sorvete Quando tu come Com as outras coisas Então Então Parece um granizado Ah Não Raspadinha Raspadinha E aqui embaixo Tem outras coisas Tipo Olha só Então eles colocam Sagu Eita Colocam aqui Sagu Colocam banana Colocam outras Coisas E aqui O pessoal Estava falando Que eles não comem Tipo Feijão Essas coisas Durante o almoço Eles só comem Uns grãos Assim Nas sobremesas Então tipo Tem feijão Aqui dentro Que loucura Vamos provar aqui Com os feijãozinhos Dá um gosto Top também Por causa Que é doce Tipo Doce E aí Mescla Com A raspadinha E fica Fica o gel Com a parte doce Top demais Aprovado Depois disso Aí a Justine Levou pra gente Conhecer os primos Dela Mais família Mais família Então a gente Conheceu toda a família Da Justine São famílias Bem grandes Como as nossas E E aí depois A gente foi passando Em lugares Pra pegar Comida típica Também Então a gente Comprou mais um monte A Justine Comprou um monte De doce típico E a gente tem Uma caixa inteira Que a gente Não provou ainda Tem uma caixa inteira Toda essa caixa aqui É só de doce Que a gente tem que provar Que a gente não provou ainda Então vai ter um vídeo Completo Só a gente provando Esses doces Essa caixa de comida Doces Bolachas Salgadinhos De tudo Vem de tudo Muito bem Isso acabou Mais um vídeo Mais um Natal Concluído Muito top Estar num País E celebrar As coisas As tradições Das pessoas locais Não foi tão diferente Como a gente Passou no Brasil Na Colômbia Porque Essa era a ideia A gente Ir num lugar Onde a cultura Seja um pouquinho Parecida com a gente Mas foi muito top As comidas Muito boas Os mercados De Natal As tradições Os shoppings Bem diferente Do que a gente tem No Brasil Também E na Colômbia E se acabou Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Não sei onde a gente Vai estar O próximo Natal Não sei Não sabemos Espero que vocês Acompanhem Nós aí Nos próximos anos No próximo ano Até chegar Nos próximos aventuras Até chegar O próximo Natal E nos vemos Daqui uns diazinhos Com um vídeo novo Falou Tchau